Por amar teu coração aberto Eu já vou dizendo que praticamente todas as músicas da Naí que eu coloquei aqui São músicas mais lentas, melódicas Porque são músicas que falam com o meu coraçãozinho E eu prefiro Em décimo lugar Porque eres alérgico ao amor Já não curarei tua soledad Quando duermo a nascer Eu amo essa música, cara, de verdade É, eu não sei A música em português não foi a minha favorita Mas a versão dela com Noel Venero, eu só venero E depois a gente vem com o hino Que é uma música diferente do que a Naí estava acostumada a fazer Ela tinha dado uma pausa na carreira Voltou e todo mundo falou Agora vai E oitavo lugar Ai, uma música que eu já amava Quando eu vi a Ana aí fazendo um show solo dela Ela fazia mágica Ela fazia Harry Potter Ai, eu amei mais ainda É que ela cantando ao vivo, né, gente? Não tem o que falar Em sétimo lugar, lógico, é um hino Não teria como não estar aqui É o hino de los corazones rotos Que vão juntando pedacitos Salva-me Como eu falei, é um hino da Anaí Não tem como você pensar na Anaí Não assimilar, associar a Salva-me Ou pensar em Salva-me e não associar a Anaí É um hino que lembra do RBD Que lembra de rebelde E lembra também de um problema que ela passou Da anorexia, tal Do quanto isso era importante pra ela Por isso ela geralmente se emocionava nos shows É uma coisa que emociona até hoje E é um, pô, é um hino atemporal E sempre vai ser É um dos maiores sucessos de RBD Em sétimo lugar Eu juro, por Deus Eu nunca imaginei que ela fosse fazer um show Cantando essa música Ouvir essa música ao vivo Porque é do Baby Blue É uma música Baby Blue É uma música antiga da Anaí Mas é... Eu amo tanto A letra dessa música Como calapista eu rio aqui Derrotada, morrida e senti Se puedo reponerme Desde fatal castigo Quando ela cantou essa música Na turnê Mano... É uma das minhas músicas favoritas da Anaí Vocês não têm noção Inclusive muita gente não sabe Que o Baby Blue da Anaí Já está no Spotify Se você não sabe Corre lá Porque está no Spotify Em quinto lugar Essa é uma música já agitada Que até agora, né Só música lenda Essa é uma música agitada Que a Anaí abriu uma das turnês Com essa música E essa é aquela Que quando você termina com eles Você canta Mas você canta com vontade Oh, oh, para quê? É justo que tu quieras regressar Se já me havia olvidado de ti Em quarto lugar Essa é uma música Do CD Me Delirio Tem... É que tem duas músicas Nesse CD Que mexem muito comigo Essa é uma delas Ai... Eu não tenho o que dizer Essa música é... Ai, Gabi Só quem viveu sabe Em terceiro lugar Essa música é muito especial Porque foi a última Que a Anaí lançou É... Eu lembro do orgulho Que eu tive quando eu vi esse clipe Porque de verdade Os clipes da Anaí Geralmente não são muito bons Você pode dizer que tem três Que eu gosto É a nossa última lembrança Da Anaí Então não tem como Essa música não ser especial Para a gente assim Como se me hubieras amado E mi nombre te hubiera borrado Como se uma... Em segundo lugar Eu falei que duas músicas Do CD Me Delirio Mexiam comigo Ai... Essa música Desse CD É a minha favorita Não tenho o que dizer Pero vuelvo por más Al final Já no hay más Em primeiro lugar Ai... Essa música Ela mexe muito Muito comigo Na verdade Eu acho que ela mexe tanto comigo Porque foi uma época Que eu estava com uma pessoa E eu sofri demais Para essa pessoa E essa música Ela dizia tudo Sabe aquele grito Aquele... Você precisava gritar Você precisa falar Eu ouvi e cantava Essa música Juntos com Anaí E isso me dava paz Isso me... Me aliviava Sabe? Então foi uma música Muito necessária Tem uma letra sensacional Porque... Todo o que muda Alegonia É isso Esse foi o meu top 10 músicas Da Anaí Me fala qual que é O seu top 10 músicas Da Anaí Tem alguma que você gosta Que não está aqui Óbvio Tem várias outras que eu gosto Que não está aqui Cara, é o top 10 Muita gente chega Mas é Essa música não está aqui Não está, mano Tipo A música tem que falar muito com você É uma coisa muito pessoal Essas são as 10 Que falam muito comigo Claro que existem milhares De outras músicas Que eu estou ouvindo Tanto Tranquilo Nenê Tranquilo Nenê Tranquilo Tranquilo Quero até atrás De la raia Eu amo essa música Em mi colegio Hay un chico Que me gusta Que me gusta Eu fiz um telefone Mas foi bem Em mi colegio Hay un chico Que me gusta Que me gusta Te digo Esta mañana Nos vamos A la cama Me quiero Despedir Eu amo Essas músicas infantis Da Anaí Eu gosto Gosto Assim Te dojo Um besito Te digo Hasta mañana Coloca aqui embaixo O seu top 10 Músicas favoritas Da Anaí Gente, como eu falei Esse foi mais um vídeo Dessa seriezinha De três vídeos E o próximo vídeo Dessa série Vai ser Com Dulce Maria Então se liga Vem ver o meu top 10 E coloca também o de vocês Tá bom? É isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau